Eu sei que eu sou bobo, adquirindo o meu cifrão Eu sei que o tempo mostrou meu talento E nesse momento cê quer tá com nós Mas eu lembro do passado Por você foi tirado de tuta na voz Afirmou que a vida não tô fácil Mas é que parece que a gente aprendeu a viver Os tempos muito já passaram O ronco do monton E ela não vai ter nem Vamos ser sincero Se não é mistério É louco Assim tá as cachorras no silk Pra elas o estilo do jato fica bem Não se engana pelo pote Sabe que a zona norte só pelou Através da gente cria A vista vermelha não pode se agarrar Decidida em mudar de vida Chamei tua bandida pra encostar no baile No calor inconstante Vem canata constrata com a calma Doze bola tá no pé Fez chorar a mulher que não queria nada Se a questão é amor Pode parar que você fez a espelha errada Não querendo te julgar Foi você que optou ter nada na sua vida Mas minha parte eu já fiz E sua diretriz por mim já foi Já, ah, e já foi definida E viver de outro jeito Nem sempre satisfeito Por elas eleito Suspeito De roubar corações Algumas nações Algumas situações Segura suas emoções Pois várias delas Já degustou Num belo jogo da vida Hoje quem tá por cima É venalçando E num belo jogo da vida Hoje quem tá por cima É venalçando E num belo jogo da vida É mais um do álbum do PH, certo? Tá deixando esse palé aí, ó MC Kev, MCI e MCPH aí, valeu? Explodiu lá, todo mundo